Ai, 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 ai Uma vez Conheci no campo Muito longe Numa tarde Hoje só ficou saudade Desse amor que se desfez Assim nasceu Nosso querer Com ilusão, com muita fé Mas eu não sei porque Essa flor não me trouxe Então ela se foi Com outro amor Assim fez compreender O que é querer O que é sofrer Porque lhe dei meu coração O tempo foi passando E as campinas andam Deixando A saudade só ficando Dentro do meu coração Mas apesar do tempo Já passado Mercedida Sua lembrança palpita Na minha triste canção Assim nasceu Nosso querer Com ilusão, com muita fé Mas eu não sei porque Essa flor não me trouxe Então ela se foi Com outro amor Assim fez compreender O que é querer O que é sofrer Porque lhe dei meu coração Porque lhe dei meu coração Porque lhe dei meu coração Assim nasceu Eu posso querer Com ilusão, com muita fé Mas eu não sei porque Essa flor deixou-me dores Então ela se foi Com outro amor Assim fez compreender O que é querer O que é sofrer Porque lhe dei meu coração Não adianta mais Não adianta mais Não adianta mais Chega de sofrer Chega de chorar Você abusou demais Já não temos condições Para continuar Vamos cantar! Onde eu andei Você andou Onde jurei Você chorou Onde chorei Você chorou Minha proposta Você aceitou Amei demais Você abusou Meu coração Você malcantou Tudo que fiz Você zombou Do que eu era Nem sei quem estou Onde eu andei 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 É que eu andei Você não me amou Você não me amou O sorriso agora virou O sorriso agora virou O jaino Vou roubar o seu sorriso É sorriso Foi num baile Assunciono Capital do Paraguai Quando eu vi as paraguaias Sorridente e trabalha Quando eu vi as paraguaias Sorridente e trabalha E ao som de suas guitarras Quatro guapos a cantar Galopeira, galopeira Eu também entrei dançar Foi num baile Assunciono Capital do Paraguai Quando eu vi as paraguaias Sorridente e trabalha E ao som de suas guitarras Quatro guapos a cantar Galopeira, galopeira Eu também entrei dançar Galopeira Nunca mais quis ser ser Galopeira Nunca mais quis ser ser Galopeira Galopeira Pra matar a minha saudade Pra minha felicidade Paraguai eu voltarei Pra minha felicidade Paraguai eu voltarei Olha o seu bonheira Galopeira Galopeira Nunca mais quis ser ser Galopeira Galopeira Para matar a minha saudade Pra matar a minha felicidade Paraguai eu voltarei A minha felicidade Paraguai eu voltarei Aê! Longe dos olhos E perto do meu coração Onde você estiver Com você estarei Não há distância Pra minha imaginação Enquanto vida eu tiver De você eu serei As suas cartas eu leio e releio Porque Elas me fazem pensar Que eu estou com você Quero meu Deus Como eu quero a senhora Comigo Como eu não espero o momento De vê-lo chegando Choro só de imaginar Viva é só o meu coração A doença e firme não pare Não me deixe da mão Quero meu Deus Como eu quero a senhora De novo E nunca mais nos meus braços Deixá-lo sair Sempre em conceito ser sua Não há mais unida das noites Não tem sido assim como a lua Te amarei dormi Quero meu Deus Como eu quero a senhora Vai comigo Como eu espero o momento De vê-lo chegando Olho só de imaginar E peça o meu coração A doença e firme não pare Não me deixe da mão Quero meu Deus Como eu quero a senhora Para continuar E nunca mais nos meus braços Deixá-lo sair Sempre em conceito ser sua Não há mais unida das noites Vestida assim como a lua Te amarei dormi Sempre em conceito ser sua Não há mais unida das noites Vestida assim como a lua Te amarei dormi Canta demais essa moça Rapaz do céu Canta demais É, fui mais uma Na sua vida Na sua vida Pra você Não importa Como eu estou Como uma bala Em minha vida Passou Mas deixou Amada De uma grande dor Você foi O caminho O inferno O inferno O veneno O amor O amor Que perdi Sem querer Me deixando Me deixando Só a saudade No meu peito Ainda invade A vontade De ter você Só mais uma vez Só mais uma vez Se lhe perguntar Se lhe perguntar Não quis aceitar Não quis aceitar Hoje estou Hoje estou disposta Que homem Que homem Que homem Que homem Que homem Não mata Um filho Eu parti Pra lutar Fui lavadeira Fui lavadeira Enfrentei a vida Mas ganhei a guerra Pois dessa terra Nada me indivinda Mas valeu a pena Enfrentei sozinha Essa vida dura Pra chegar aqui E assistir agora Essa forma dura Se lhe perguntar Pode ser que até Nem lhe diga nada Comece a chorar Pelo que passei E nesta louca estrada Se lhe perguntar Por que chora tanto Mamãe me diz Eu vou explicar Que nunca até hoje Fui tão feliz Não posso esquecer Aquele amor Foi lindo aquele sonho Que vivi Foi mais que um simples caso Foi paixão Deixei meu coração Tão distante daqui O amor não escolhe a hora E nem lugar Pode ser aqui Ou em outro país Eu sei que era ilusão Mas me enganei Eu me apaixonei Lá eu fui feliz Mississipi Sempre vou lembrar Momentos que não morrem mais Um romance bom demais Eu não paro de sonhar 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 O amor vai me levar Lembra aquela festa que rolou E nasci viagens no meu pensamento E vivos bons momentos Loucuras de amor Eu não paro de sonhar Música E nasci viagens no meu pensamento E nasci viagens no meu pensamento Sempre vou lembrar Momentos que não morrem mais Um romance bom demais E eu não paro de sonhar E se sentir Sei que vou voltar Pra rever o meu amor E se sentir eu logo vou O amor vai me levar Pra rever o meu amor E se sentir eu logo vou O amor vai me levar Muitos aplausos Para a cantora Jaine Muitos aplausos Muitos aplausos Muitos aplausos